7 horas e 28 minutos, vem pra cá, vou atualizar você de casa com os indicadores do mercado financeiro nesta quarta-feira. Olha, acompanha agora aqui comigo, o dólar comercial aparece custando hoje R$ 5,36, o dólar de turismo está custando nesta quinta-feira R$ 5,56, o euro comercial aparece hoje no valor de R$ 6,51, o euro de turismo está custando nesta quarta-feira R$ 6,77 e a taxa selic aparece aqui com 2% positiva e a poupança sem variação nos últimos meses, rendendo 0,11% ao mês. Esses são os indicadores atualizados pra vocês nesta quarta-feira.